Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. O nosso tema de hoje é, essa pessoa vai pensar em mim no sábado e no domingo? Vamos descobrir, pessoal, se essa pessoa vai pensar em você no sábado e no domingo. Mais uma do canal Enigma do Oriente. Gente, quero agradecer a todo mundo que tem deixado seu like, que tem participado do canal. Todo mundo que está ativando o sininho e fazendo do nosso canal esse verdadeiro sucesso. Tá bom, pessoal? Gratidão a todos vocês. É um prazer imenso estar aqui com vocês no canal Enigma do Oriente. Quero lembrar vocês também, opa, vou aqui, da promoção aonde eu respondo. Cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá pessoal? Sem necessidade de marcar uma consulta. Temos também a consulta por videochamada, que são 30 minutos, aonde você fica sabendo tudinho da sua vida. Pergunta o que você quiser. É uma das opções mais acessadas, né? Porque além da pessoa ver as cartas, a energia é a energia única da pessoa. Por isso, agrada bastante. Pessoal, quero agradecer a todo mundo que tem deixado aí o like, tem ativado o sininho, tem se inscrito no canal. Muito obrigado, tá? Eu leio todos os comentários também. Vocês são demais, pessoal. Sem palavras aí. O canal crescendo, quem ganha são vocês sempre, tá bom? Por isso que eu sou muito grato a todo mundo que segue a gente. Todo mundo que tá compartilhando o vídeo, tá bom? E lembrando, fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia e especialidade na área amorosa, tá pessoal? Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Bom, será que essa pessoa aqui vai pensar em você neste sábado, neste domingo? Mentaliza a pessoa, traz energia dessa pessoa pra cá. E vamos descobrir, gente. Vamos lá, pessoal. Vamos que vamos, hein? Opção 1, a velinha da cor azul. Opção 2, a vela da cor amarela. Opção 3, a vela da cor vermelha. Opção 4, a vela da cor preta. Lembrando a vocês que a opção 1 e a opção 2 são pra pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser amado. A opção 3 e a opção 4 são pra pessoas que nunca tiveram nada. É alguém novo que você está conhecendo, é uma amizade antiga, mas vocês nunca tiveram nada de concreto. Eu vou prosseguir no vídeo, gente. Eu vou prosseguir no vídeo. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa aí e faça a sua escolha. Eu vou tirar só o recadinho aqui dos anjos também, que é sempre bom, né? Pra nossa tiragem ficar mais completinha. Eu vou prosseguir aqui, tá bom? E vamos dar início à nossa tiragem. Espero que você tenha conseguido fazer a sua escolha. Eu vou prosseguir aqui na opção número 1, a vela da cor azul, pessoal. Pra quem escolheu a opção número 1, a velinha da cor azul, tá bom? Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste sábado e neste domingo. Mentaliza a pessoa que você gosta. Traz a energia dessa pessoa pra cá. E vamos descobrir se ela vai pensar em você neste sábado e neste domingo. E aqui o conselhinho. Pra você que escolheu aqui a opção número 1, se essa pessoa vai pensar em você. Gente, houve um corte entre vocês, correto? Você e essa pessoa não estão se falando ou está uma coisa muito fria, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela já pensa demais em você. Não vai ser só neste sábado e neste domingo, não. Essa pessoa pensa em você, pensa em voltar pra você, pensa em trazer uma estrutura de estabilidade, uma segurança pra você, tá? Essa pessoa tem amor por você, embora está passando por algum tipo de sacrifício, algum tipo de tristeza. Pra algumas pessoas se trata de um triângulo amoroso, onde essa pessoa tem que fazer uma escolha, tá? Isso deixa essa pessoa bem confusa, porque essa pessoa gosta de você realmente, tá? Mas tem que fazer uma escolha. Pra quem não é triângulo amoroso, essa pessoa está com uma confusão mental muito grande, passando por algum tipo de problema, por isso que ela está te poupando, tá? Por isso que ela está meio distanciada de você. Mas para todos os outros tipos de situação, essa pessoa volta no seu caminho, volta querendo tirar esse obstáculo, porque tem sentimentos por você. E neste sábado e domingo, ela vai pensar, sim, em você, como ela já vem fazendo, tá bom, gente? Aqui realmente tem sentimentos, essa pessoa pensa em você, ela pensa com vontade de reaproximação, quer tirar essa dificuldade, esse obstáculo que está aí, veja aqui que essa pessoa, ela errou com você de alguma forma, agiu com imaturidade, não pensou nas consequências e fez, mas eu vejo que ela se arrepende, tá? E vejo ela olhando para o problema que foi feito para ela poder corrigir, porque tem amor por você e você faz falta na vida dessa pessoa, tá, gente? Quem tem uma pessoa aqui que errou, gente, perdoa, porque quando a gente libera o perdão, a gente consegue ficar de bem com a gente e a gente atrai as coisas boas do universo, tá bom? Qual o recado do universo aqui para você? A situação exige que você tenha fé. Confia, gente, confia, perdoa, que você vai ter essa pessoa de novo ao seu lado, tá bom? Essa pessoa vai pensar em você, sim, neste sábado e domingo, uma energia muito legal, tá bom? Mas se por aventura você achar que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Olá, nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa, tá bom? Não esqueça da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, a resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar o horário. Vamos para a opção da vela da cor amarela, a opção número dois. Se essa pessoa vai pensar em você neste sábado e neste domingo. Mentaliza a pessoa que você gosta e vamos aqui descobrir se vai haver pensamento em você neste sábado e neste domingo. canal Enigma do Oriente é o canal da coruja. Deixe no comentário a sua cidade, o estado, o país que você está falando, o seu nomezinho. Vamos interagir porque vocês fazem parte da nossa família Enigma do Oriente, tá bom? Então, pessoal, aqui na opção dois, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, a opção dois é a vela da cor amarela, tá, pessoal? Essa pessoa vai pensar em você, sim, neste sábado e neste domingo, vai pensar querendo se reaproximar de você, querendo trazer uma... entregar o coração dela a você, né? Querendo se reaproximar. Por quê? Você tem uma importância na vida dessa pessoa, essa pessoa que deseja trazer algum tipo de mudança para essa situação de vocês, para que vocês possam realmente vivenciar novas chances desse relacionamento, vivenciar momentos melhores, né? É uma pessoa que ela vai te convidar para fazer uma viagem ou vai fazer uma viagem para poder te ver, tá, gente? Essa pessoa é uma pessoa que ela gosta de você, tem sentimentos por você, ela procura saber como você está, vigia você, sem você essa pessoa está triste, está mal, por isso ela vai pensar, sim, em você, ela te observa e ela pensa em agir com inteligência para se reaproximar. Eu vejo essa pessoa aqui trazendo algum tipo de notícias que vai trazer uma mudança imensa para vocês, aonde você vai ficar bem feliz, bem alegre, tá, gente? Essa pessoa já está cogitando se reaproximar de você de uma forma mais presente, tá? Eu vejo essa pessoa querendo trazer uma harmonia, querendo uma mudança, querendo realmente um presente maior ao seu lado. Essa pessoa quer ficar com você, tá? Vejo aqui que vocês realmente estão separados, aconteceu alguma coisa que fez vocês ficarem longe um do outro, tá? Com isso você ativa sempre o pensamento de uma forma mais forte. Essa pessoa pensa demais em você, ela pensa num probleminha que fez vocês realmente se distanciarem, ela acha que foi um ato feito sem pensar naquele momento, e eu vejo essa pessoa com total vontade de resolver essa situação, embora tenha outras pessoas tentando atrapalhar, tem pessoas aí dando a opinião errada na cabeça dessa pessoa, mas eu vejo que essa pessoa aqui, ela vai corrigir, entendeu? O que foi o fato, né? O que aconteceu entre vocês aí. E eu vejo, sim, que ela vai pensar em você neste sábado, neste domingo, o pensamento dela tem amor, tá, gente? Qual o recado do universo pra você referente a essa pessoa? Existe, este é o romance de uma vida, amor verdadeiro. Quer dizer, total possibilidade dessa pessoa ser realmente, gente, a pessoinha que vai completar a sua vida, tá? Aquela pessoa que você sempre esperou. Não se iluda, não deixa pessoas aí se meterem na sua vida, opinar, porque só você sabe o que é melhor pra você. Ninguém, ninguém vai conseguir nunca te dar uma direção correta do que é melhor pra você, tá bom? Só quem vive que sabe, ok? Esse é o canal Enigma do Oriente. Se você achar que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá bom? A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp. Quero agradecer ao pessoal que tem deixado aí os seus comentários. Eu leio em todo. Tem uma galera que tá compartilhando o vídeo aí. Eu tive um feedback muito legal em relação a isso. Só tenho a agradecer a vocês, tá bom? Vamos agora pra opção número 3, a vela da cor vermelha. Pra quem já teve alguma coisa, pra quem nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade antiga? É uma amizade nova? Alguém que você está conhecendo? Vamos descobrir se esse sábado e domingo essa pessoa vai pensar em você. Mentaliza essa pessoa aí, por favor. Traga a energia dessa pessoa pra cá. E vamos desvendar, pessoal. Bom, essa pessoa que você pensou aí, essa pessoa que vocês estão se encontrando, que aqui está vendo em conta entre vocês, está uma coisa gostosa, está um clima de romance no ar, tá? Existe sentimento de ambas as partes. Essa pessoa é uma pessoa que ela já está planejando algo a mais com você, tá? Essa pessoa, ela por si só, ela já te procura, ela já pensa em você. Ela gosta de estar com você, você representa pra ela uma energia nova na vida dela, né? Você provoca nela sentimentos que ela poucas vezes sentiu. Essa pessoa te vigia, toma cuidado, tá? Essa pessoa te vigia. Eu vejo essa pessoa acreditando em momentos de colheita com você. Ela sabe que ao seu lado vocês vão ter momentos aí muito felizes. Essa pessoa vai pensar em você, sim. Vai pensar como está sendo bom te conhecer, como está sendo bom se envolver com você. Eu vejo essa pessoa, é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa ciumenta, tá? Isso atrapalha um pouco, né? Pra quem discutiu um pouquinho com essa pessoa aí, vai ser resolvido, isso é fato. É rápido. Aqui essa pessoa pensa demais em você, pensa que encontrou a pessoa da vida dela. Essa amizade tem tudo pra virar um relacionamento. Eu vejo vitórias. Essa pessoa se comunicando com você, planejando já trazer algum tipo de novidade que vai deixar vocês bem felizes, tá? Eu vejo essa pessoa com mais leveza, com mais alegria. Vejo essa pessoa totalmente feliz ao seu lado. Com isso, trazendo uma grande mudança tanto pra você quanto pra ela. Essa pessoa está vindo pra mudar a sua vida de uma forma geral, tá? É uma pessoa que longe de você ela sente muita saudade. Você representa pra essa pessoa felicidade. Você representa pra essa pessoa um sentimento de conquista, tá gente? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela gosta de estar com você, você já tem uma conexão com essa pessoa de pensamentos, tá? Você renova a energia dessa pessoa e por isso essa pessoa está começando a sentir por você coisas que ela, até então, ela desconhecia, tá bom? E vejo momentos aí muito legais com vocês aí, e vejo você e essa pessoa entrando cada vez mais em uma harmonia, tá bom? Qual o recado do universo pra você e essa pessoa? Essa pessoa vai pensar em você com certeza, tá? O recado do universo é o seguinte, cuidado pros seus vícios não afetarem sua vida romântica. O que que é isso? O que que é dizer isso, gente? Tenta fazer diferente de todos os outros relacionamentos que você fez. Não deixa que os vícios atrapalhem você, entendeu? Tenta fazer com essa pessoa tudo de uma forma diferente. Não compare uma relação com a outra, você está conhecendo uma pessoa, essa pessoa está entrando na sua vida de uma forma mais concreta, né? Então, tá tudo muito bom, então não vale a pena você realmente jogar coisas do passado nesse relacionamento, tá bom? Esse relacionamento de amizade tem tudo pra virar amor. Mas se você, por aventura, achar que não combinou com você, com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços e especialidade na área amorosa, tá bom? Promoção por tempo limitado, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá bom? Vamos para a opção número 4, a vela da cor preta. A velinha da cor preta. Se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo, o canal Enigma do Oriente traga a energia da pessoa pra cá e vamos sim descobrir se esse ser amado vai pensar em você neste sábado ou neste domingo. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Turma do número 4, pessoal, essa pessoa vai pensar em você? Sim, com muito desejo, com muita vontade de estar juntos. Você representa pra essa pessoa aqui um desejo, essa pessoa já está te desejando. Essa amizade aqui não vai ficar só na amizade, porque essa pessoa já está imaginando situações com você, tá? E com isso ela sente segura ao seu lado, ela quer cada vez mais participar da sua vida, ela quer realmente entrar no seu mundo. Longe de você ela fica com saudade, ela já tem ciúmes. A energia dela é uma energia de uma pessoa que tem sentimentos, mas não fala também, né, pessoal? Ela vai sim pensar em você, está gostando de você. Vejo que isso traz dúvida pra cabeça dela, pra mente dela, tá? Porque até então não tinha esse interesse, mas não adianta. Aqui está muito clara essa energia de vocês se reaproximarem de uma forma mais concreta para ter um relacionamento, tá? Aqui, pra quem nunca teve nada com essa pessoa, né, que a opção é essa, você vai ter vitórias com essa pessoa. Vejo você tendo realizações. Essa amizade está cada vez com mais lealdade, com mais verdade. E por ser tão verdadeiro, tem já traços de amor aqui, tá, pessoal? Essa pessoa já está sentindo sentimento por você, sente sua falta, ela deseja harmonizar isso. Ela deseja se jogar, já está muito na mente dela e ela pensa demais nisso. E nesse sábado e domingo ela vai pensar com mais força, com mais verdade ainda. Por quê? O distanciamento que vocês estão aí pra algumas pessoas vai fazer com que ela fique presa a você em pensamento. Então tudo que ela faz um pouquinho, ela para e pensa em você. À noite, então, antes de dormir, essa pessoa pensa demais em você. Tem toda uma conexão já, entendeu? Você já está fazendo bem pra essa pessoa, entendeu? Claro que aqui, gente, não tem como combinar com todo mundo, mas na maioria das pessoas, essa pessoa já está mega envolvida, tem tudo pra dar certo. Contanto que você não meta os pés pelas mãos, você vai colher aqui dessa amizade um relacionamento sim. Porque essa pessoa já projeta isso, tá? A conexão de vocês é muito grande. Quando você pensa nessa pessoa, ela também está pensando em você. Com isso você acaba reaproximando ela de você através do pensamento, tá bom? Tanto que vocês podem estar vendo horas iguais, vocês podem ter o mesmo gosto. Muitas pessoas aqui têm uma sintonia até, a conexão é tão forte que vocês gostam das mesmas coisas. Vocês se sentem bem sentados na beira da praia, vocês se sentem bem viajando juntos, vocês se sentem bem fazendo programas juntos, né? Então isso aí realmente é uma conexão que poucas pessoas têm, tá bom? Vamos ver aqui o recado do universo pra você. Respondendo a pergunta, ela vai pensar em você no sábado e domingo sim. Recado do universo pra você. Uma nova pessoa despertou seus sentimentos românticos, novo amor. Essa pessoa que você está conhecendo, essa amizade antiga que vocês estão se reaproximando, gente. Segundo o universo aqui, tem tudo pra ser o seu novo amor, tá gente? O universo, ele não erra. É uma conexão. Não desperdiça essa chance. Dê tempo ao tempo. Vai com esse seu jeito mesmo, não muda por causa de ninguém, tá? Demostre o que você é, que você tem tudo pra encantar essa pessoa cada vez mais. Se não for melhor com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Gratidão. 99-703-7548. Um abraço.